Como o Scott conseguiu usar a estratégia da bola de neve para construir um patrimônio de 108 imóveis, sendo que ele não usou nenhum tipo de financiamento ao fazer esse tipo de investimento. Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu vou te contar a história do Scott. O Scott é um americano e eu ouvi a história dele lá no podcast do Rental Income Podcast. E esse é um podcast americano, é um podcast bem interessante, eu conheci ele recentemente. E nesse podcast um dos entrevistados foi o Scott. E aí ele dividiu um pouco da história dele e como que ele fez a construção do patrimônio dele, sendo que lá nos Estados Unidos, que foi aonde isso aconteceu, normalmente eles usam muito financiamento lá. Então eu vou explicar o que eles fazem normalmente para investir lá nos Estados Unidos. E é claro que existem vários tipos de investimentos em imóveis que eles fazem lá, assim como existem vários investimentos em imóveis que é feito aqui. Mas eu quero te explicar então a estratégia que o Scott usou, que é essa estratégia da bola de neves. E quero deixar aqui que você também pode usar essa estratégia aqui no Brasil. Quando o Scott começou esse negócio, ele não era um excelente investidor que tinha anos e anos de experiência nesse mercado. Ele não era milionário ainda, ele estava começando essa carreira. Na verdade, o primeiro imóvel que ele comprou, ele ainda era um adolescente. Ele comprou esse imóvel lá com seus 17, 18 anos. E eu já vou te contar a história dele, então fica comigo para te entender como que o Scott conseguiu construir um patrimônio de 108 imóveis. Mas vamos deixar de introduções agora e vamos explicar como que os americanos normalmente fazem para investir. Normalmente, eles usam a estratégia que eu ensino como a estratégia do pai rico. Na verdade, o Robert Kiyosaki trouxe essa estratégia lá para o livro dele. E quando eu falo sobre isso, eu dou créditos para o Robert Kiyosaki. Mas na verdade, essa estratégia já vem sendo usada há décadas e décadas. E como é que funciona? Tu dá uma entrada em um imóvel e pega um financiamento para comprar o restante do imóvel. Sendo que você deixa esse imóvel alugando e o próprio inquilino vai pagar o financiamento para você. E o bom mesmo é que ainda sobre um certo capital nesse negócio. Então, vamos supor que o financiamento custe mil reais e que você receba de aluguel um valor de mil e trezentos. Aí tu enxerga que sobra trezentos reais por mês, que é o teu fluxo de caixa positivo. Normalmente, é isso que eles fazem lá nos Estados Unidos. Eles usam muito essa estratégia. Principalmente porque os financiamentos, eles são bem mais baratos. Então, a taxa de juros que eles têm lá nos Estados Unidos é bem menor do que aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, essa estratégia tem as suas dificuldades porque os nossos juros são muito altos e aí muitas vezes não vale a pena fazer financiamento com essa ideia de fazer um investimento. Mas lá isso é bem válido, isso funciona bastante. No caso da história desse investidor de hoje, que é o Scott, ele não gostava de usar financiamento. Então, o que ele fez? Quando ele tinha lá os seus 17, 18 anos, ele comprou o seu primeiro imóvel, que foi o imóvel que ele usou primeiramente para moradia. Na verdade, não foi nem um imóvel realmente, mas eu chamo aqui de imóvel porque é também um imóvel. Mas o que ele comprou? Ele comprou um trailer e, junto com esse trailer, tinha um pedaço de terra onde esse trailer ficava. Então, existem vários bairros lá nos Estados Unidos que são bairros mais pobres. E esses bairros mais pobres, as pessoas, em vez de ter casa, elas têm trailers e elas vivem nesses trailers. E esse investidor, ele estava lá com seus 17 anos. O pai dele ajudou ele no início, o pai dele colocou 8 mil dólares, aparentemente, e ele colocou 3 mil dólares que ele tinha guardado de alguns trabalhos que ele tinha feito. E ele tinha um emprego e, depois de dois anos, ele conseguiu juntar dinheiro para pagar, primeiramente, o pai dele, que ajudou, inicialmente, ele a comprar esse trailer. E, também, nesses dois anos, com o capital que ele recebeu, dos trabalhos que ele fazia, ele também conseguiu guardar um certo capital para comprar um outro imóvel. E, agora sim, era uma casa com dois quartos. E aí, o que aconteceu? Ele se mudou para essa casa e, ao se mudar para essa casa, ele deixou o trailer alugando e ele ganhava 300 dólares por mês de locação para esse trailer. Então, ele comprou o trailer por 11 mil e deixou alugando o trailer por 300 dólares. Sendo que, ele pegava, ainda, o que sobrava do trabalho dele, que era, mais ou menos, uns 300 dólares, e também guardava. Então, esse foi o começo super humilde do Scott, onde ele comprou um trailer, depois foi morar nesse trailer, aí, ele comprou uma casa de dois quartos, foi morar nessa casa de dois quartos e deixou o trailer alugando. E aí, mais ou menos, a cada dois anos, ele conseguia guardar capital para fazer o próximo investimento. Então, de dois em dois anos, aproximadamente, ele conseguia juntar capital suficiente para comprar o próximo imóvel e, a cada novo imóvel que ele tinha, era mais capital que ele conseguia juntar. E aí, a cada nova compra, ele conseguia reduzir o tempo que ele tinha, que ele precisava para fazer a próxima compra. Então, vamos supor que, no início, ele levava dois ou três anos para fazer a próxima compra. Mas, depois de um tempo, esses números foram reduzindo, porque aí, depois, talvez, ele tinha cinco casas e cinco imóveis alugados, e aí, ele tinha uma receita bem maior. E aí, que funciona o processo de bola de neve. Porque tu começa com um imóvel e esse um imóvel começa a te trazer renda. E aí, você passa para o segundo imóvel, depois para o terceiro imóvel, e isso vai aumentando. E aí, depois de mais ou menos uns dez anos, então, ele já tinha aí os seus cinco imóveis, aproximadamente, ou mais ou menos, ele conseguia fazer esse negócio ou fazer uma nova compra a cada um ano. E aí, se passaram mais alguns anos e o tempo foi reduzindo. Então, passou mais um período e ele conseguia comprar uma nova casa a cada seis meses, depois a cada cinco meses. E, hoje, o Scott já está com 108 casas ou 108 imóveis em vários locais lá na região dele. E ele tem um time agora que ajuda ele a manter todas essas casas, porque isso dá trabalho, todo esse gerenciamento. e o Scott também tem a ajuda da esposa dele atualmente. E é bem provável que ele não... Bom, na verdade, ele ainda está trabalhando em outros projetos, então, ele não passa 100% do tempo gerenciando essas casas. Mas, hoje, ele está numa situação onde, a cada mês, ele conseguiria comprar um novo imóvel. A pergunta que fica é... Tá, Rafael, o Scott mora nos Estados Unidos. Lá, eles têm outra economia. Talvez o Scott ganhe muito bem. Talvez não, a gente não sabe. Mas, como é que funciona aqui no Brasil? Tem muita gente que tem essa grande dúvida, ou grande objeção, de que aqui no Brasil, isso não é bem assim. Isso não é tão simples de ser feito. E a verdade é que... É verdade. Isso não é bem assim. Aqui no Brasil, em geral, a gente tem um salário que é mais baixo do que o salário que eles têm lá. Outra coisa. Aqui no Brasil, em geral, o imóvel, ele é bem mais caro em comparação com o nosso salário. Então, com certeza, para o trabalhador médio aqui no Brasil, é bem mais difícil tu colocar isso em prática. Mas, eu sou bem honesto aqui e eu já estou tentando trazer aqui o máximo de histórias de investidores brasileiros. Então, de vez em quando, eu vou trazer histórias como essa, que são investidores do exterior. Mas, na medida do possível, eu quero trazer histórias de brasileiros para provar que brasileiros em backgrounds, em situações de início super desfavoráveis, que eles também conseguiram começar os seus investimentos em imóveis. Eu já trouxe várias histórias, mas eu vou continuar trazendo essas histórias para te inspirar. E para provar que não é só os americanos que conseguem fazer isso, conseguem construir um patrimônio de 100 casas ou de 50 casas. É bem provável que você não precise de 100 casas para ter uma boa liberdade financeira, por exemplo. Então, boa parte da minha motivação em trazer essas histórias aqui é que você consiga construir um patrimônio. Primeiro, você consiga guardar um certo capital para começar a comprar os seus imóveis. e que você construa um patrimônio e que esse patrimônio alugado possa te trazer uma renda que te dê segurança, te dê segurança financeira para você poder fazer mais daquilo que você gosta de fazer. Então, eu não sei se você gosta ou não do trabalho que você faz, mas eu sei que tem muita gente que não gosta mais do trabalho que faz, por exemplo. E aí, eles ficam amarrados num emprego que eles não gostam mais porque eles têm que pagar as contas, porque eles têm responsabilidades e isso faz parte, isso é normal. Mas você pode muito bem começar a se planejar para guardar um capital e começar a construir a sua liberdade financeira. O mercado imobiliário é um local para se fazer isso. Existem outros mercados. Aqui nesse canal, você vai aprender mais sobre o mercado de imóveis. Mas é isso, então. Esse aqui é o meu vídeo rápido para falar um pouco da história do Scott, como ele usou essa estratégia da bola de neves sem usar financiamento. Então, você não precisa usar financiamento. Você pode usar. O fato de não usar financiamento, ele é melhor porque, na minha opinião particularmente, ele é melhor porque você não tem o estresse de ter um financiamento. O financiamento, ele te dá muito estresse porque você fica com uma dívida e você precisa entender muito mais do negócio para realmente fazer um bom investimento. Então, você vai precisar, na minha opinião, ter mais know-how do assunto para pegar um consórcio ou para pegar um financiamento para fazer isso tudo. Mas, você pode muito bem começar sem financiamento. Claro que vai necessitar que você guarde capital, que você guarde aí 50, 60, 70 mil para você poder ter capital para comprar o seu primeiro imóvel e aí começar a construir essa bola de neve que ela pode ir aumentando. Bom, pessoal, mas então é isso. Eu não quero deixar esse vídeo muito mais longo. Se você gostou dessa estratégia da bola de neves, se você tem interesse em se aprofundar sobre investimentos imobiliários, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Me diz se você acha que isso é possível ser feito aqui no Brasil ou se só os americanos conseguem fazer isso. E vai ser muito interessante saber a tua opinião sobre esse assunto. mas é isso. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!